E aí pessoal, tudo certo com vocês? E o WhatsApp não para de atualizar e trazer novidades. É um novo recurso que o WhatsApp trouxe aí e eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Então deixa o like aí e vem comigo conferir qual é esse novo recurso que chegou aí no WhatsApp. Então vamos lá pessoal, conhecer essa novidade que chegou aí no WhatsApp, esse novo recurso, tá? Mas antes, só lembrando que essas novidades que vão chegando aí no WhatsApp chegam primeiro para quem é testador beta do WhatsApp. Se você quer se tornar um testador beta do WhatsApp oficial aí e receber primeiro as novidades que vão chegando no WhatsApp, vou estar disponibilizando um vídeo aí embaixo na descrição do vídeo, onde eu ensino passo a passo para você se tornar um testador beta do WhatsApp. Aí sim você vai começar a receber as novidades que chegam no WhatsApp, tá? Sempre que libera as novidades, ele vai liberando para os usuários beta. E depois de algum tempo aí que chega para o usuário final, beleza? Vai na Play Store aí e verifica se tem uma atualização do WhatsApp disponível para você, tá? No meu caso eu já atualizei e acabou de chegar esse novo recurso aqui, beleza? Eu vou abrir aqui meu WhatsApp. Então vamos lá pessoal, aqui com meu WhatsApp aberto, tá? Serve para grupo ou para mensagem individual. Vou clicar aqui no meu clipezinho aqui, ó, para mostrar para vocês. E vou vir aqui na galeria para me enviar uma foto, tá? Ao invés de você abrir a câmera aqui, tá? Você abre aqui na galeria. É se você já tem uma foto que você tirou aí. E agora o novo recurso é o seguinte. Se você quer enviar várias fotos, ó, clica uma vez, ó. Já selecionou uma. Vou selecionar mais duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Vou selecionar essas seis fotos aqui. Até mais fotos dá para você selecionar, tá? E já tem aqui esse botãozinho aqui de HD, tá? Vou desativar aqui, ó. Quando você clica aqui e você ativa o HD, ele vai enviar essas fotos em altíssima qualidade, tá? E ele vai mostrando aqui, tá? Também aqui embaixo tem esse lapizinho aqui, ó, que dá para você, por exemplo, você quer botar a legenda na foto aí, beleza? Você digita a sua legenda aí. Pronto, volta aí, ó. Deixa eu voltar aqui novamente, ó. Vou voltar. E é só clicar aqui para enviar no WhatsApp. Ficou mais fácil. Antes você clicava uma vez, depois eu tinha que ir lá e voltar para escolher as fotos. Agora ficou mais prático no WhatsApp. Bom, para mim, na minha opinião, esse recurso vai me ajudar bastante na hora de enviar várias fotos aí no WhatsApp. Comenta aí embaixo se você gostou desse novo recurso e se chegou para você, tá? Deixa aquele like aí para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho